Fala galera, aqui quem fala é Magno Leal, estamos de volta aqui com mais um episódio e do nosso modo carreira aí com o Esporte Clube Corinthians, estamos aqui, o jogo hoje válido pela Copa Sul-Americana, primeira eliminatória aí, jogo de mata-mata aí, formado da Copa Sul-Americana, primeiro jogo vamos jogar em casa e o segundo jogo a gente vai jogar fora de casa e logo na sequência teremos um grande jogo aí, clássico, 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 clássico aí com Palmeiras, isso aí galera, você aí que tá vendo nossos vídeos aí, se tá gostando aí, se inscreva no canal aí, dá essa força aí pra gente aí, ativa o sininho, dá o joinha aí, deixa tudo aí, se você tá gostando aí do nosso modo carreira aí, se quer deixar algum comentário, alguma coisa aí, a gente coloca essa série aí um pouco longa aí, é isso aí galera, então vamos para o embate aqui, onde o Corinthians enfrentará o Nacional Potosi, que é da Bolívia, aí vamos pra previsão do jogo, olha o Potosi com a camisa tradicional aí do, esse time do Peru, Nelson Pitana é o juiz do jogo galera, ei juizinho complicado esse aí, o juizão aí não é essas coisas hein, isso aí galera, nós vamos aqui de praticamente com força total aqui, pra esse jogo aqui e dependendo do resultado a gente vai tá fazendo algumas substituições aqui pra tá poupando alguns jogadores para o jogo de domingo aí contra o Palmeiras, a gente vai tá usando alguns jogadores aqui, espero alguns jogadores voltarem de contusão, um, dois dias aí já tá todo mundo normal, é isso aí galera, vamos para o jogo, as equipes estão aquecendo, preparando aí pra dar início aí a partida, vamos esperar as escalações das equipes saírem aí, vamos ver como é que vai o andar da equipe aí, viemos um resultado ruim aí, isso aí galera, escalações lançada, vamos pela escalação do Corinthians, o Corinthians que vai jogar no 4-1-1-4 com extremos assimétricos, vamos jogar de Cássio, Fagner, Léo Santos, Gil, Carlos Augusto, Gabriel, Cantijo, Pedrinho, Luan, Ione Gonzalez e Mauro Bozzelli. O time do Nacional Potosi, ele vem de Ribeiro, Justiano, Sanches, Montanho, Mamane, Manacho, Ratelo, Menacho e Farate, Parrado e no comando de ataque, Justiano. Olha aí, tem dois Justinianos aí, isso aí deve ser irmãos aí. É isso aí galera, vamos para o vestiário, o vestiário aqui, entregar nosso adjunto, entregar o adjunto também, vamos para a nossa oposição de jogo, vamos aqui selecionar toda a extensão aqui, vamos marcar sempre, sempre o pé mais fraco, a entrada dura e sempre. Isso aí galera, vamos para o túnel, vamos deixar para o nosso adjunto responder aí. Olha aí, times entrando em campo, times perfilados ali, preparado, vai dar o pontapé de saída aí, solta a bola, rola a bola, Corinthians e Nacional Potosi, Léo Santos já vai trabalhar na bola com o Gabriel, Gabriel já procura a melhor opção, Léo Santos, Cantijo, Luan, Luan vai buscar no comando aqui, preparar a jogada para Ione Gonzalez, Ione Gonzalez bate travado, Cantijo sobrou desarmado ali, Farah já vem procurando, saindo contra-ataque o time do Nacional Potosi, Léo Santos já tira de cabeça com o Cantijo, já ligando no comando de ataque, Cantijo, Cantijo vai levando, vai trabalhar na bola, recua com o Gabriel, Gabriel já acha Luan no meio com o Pedrinho ali, Fagner já vai entrar em velocidade, já passou o Fagner, cruzamento em Ione Gonzalez, defesa do goleiro Ribeiros, aí já vem lance para o Corinthians de novo, Carlos Augusto vem centralizando, Carlos Augusto, aí acha com o Gabriel, Gabriel volta com o Cantijo, Cantijo, Gabriel, Pedrinho e Luan, olha Cantijo, Cantijo vai trabalhar na bola, vai levando com o Ione Gonzalez, Cantijo acha Luan no meio, Bozzelli, penalidade máxima aí para o Corinthians, Mauro Bozzelli fez a carga nele, ele preparou, passou o Bozzelli, bateu e o gol, gol do Corinthians, Mauro Bozzelli na cobrança de pênalti, bola para um lado, o goleiro para o outro, sem chance aí, e defesa para o goleiro do Nacional Potosi, Corinthians abre o placar, o Mauro Bozzelli, olha aí, já vem lance para o Corinthians de novo, Cantijo vai trabalhando agora pelo meio, abre o espaço, Cantijo, achou muito bem Fagner, Fagner ali entrou para dentro da área, bateu, o Ribeiro defende, finalização do Fagner, olha aí, falta perigosa para Luan, bateu Luan em cima da barreira, Luan, Luan já vai ficar com a sobra aí, Luan já entra dentro da grande área, Luan volta para trás com o Cantijo, Pedrinho, Pedrinho na esquerda, Cantijo, preparou o Cantijo, vai arrumar ali, falta em cima do Cantijo, falta perigosa ali, mais uma falta perigosa ali, olha aí, quem vai bater é Fagner, cruzamento na área, pode ser perigoso, olha ali, cruzamento por cima do gol, cabecinha, a equipe do Corinthians, olha Ribeiro, Ribeiro já lança na frente ali, ganha ali, falta sobra com o Sanches, Sanches já volta de novo com o Ribeiro, Corinthians 1x0 em cima do Nacional Potosi, Ribeiro vem ela, Mauro Bozzelli vai apertar, olha aí, lançamento do Ribeiro ali para o Parrado, Mamane, Menacho, Farah, olha Farah, vai abrindo espaço, olha aí, vai chegar Menacho, olha Menacho de novo, Carlos Augusto, Ione Gonzalez, Menacho Júnior fica, olha Justiniano, tira Carlos Augusto agora, pode ser um contra-ataque do Corinthians, Ione Gonzalez já bota em velocidade, olha Ione Gonzalez, para um pouco, pensou, vai levando centralizado, Ione Gonzalez, vai levando, achou Pedrinho na ponta, Fagner vai passando em velocidade, Pedrinho bateu, passa muito perto aí, essa bola fez uma curva estranha ali, lateral para o time do Nacional Potosi, volta com o Sanches, Sanches tenta lançar ali, Carlos Augusto vai ficar com ela, Carlos Augusto já procura Luan no meio, Luan já acha Pedrinho na ponta aqui, contra-ataque perigoso para o Corinthians, Pedrinho voltou em velocidade, olha o Pedrinho, levou, esperou, não achou ninguém, Pedrinho perde a bola, demorou demais para dar o passo e sobra só a bola com o Fagner, olha o Fagner, bateu o Fagner, perigoso o chute ali, time do Corinthians está chutando muito aí, de longa distância, tiro de meta para o time do Nacional Potosi, com o Ribeiro já bateu mal, Pedrinho já recupera, olha o Pedrinho, vai levando o Pedrinho, o Fagner já vai passar em velocidade, Pedrinho pode recuar com o Fagner, olha o Cantigio, Cantigio lançamento para Ione Gonzalez, Carlos Augusto, Carlos Augusto já fica com ela, olha aí, Carlos Augusto já passou, de novo, cruzou para trás, Cantigio, vai bater, Cantigio bateu, travado de novo, sobra com ele, travado novamente, Cantigio ali, perde a bola ali, Farah já sai no contra-ataque para o Nacional Potosi, com o Justiriano, olha o Justiriano, vai levando o Justiriano, passou pelo Gil, Carlos Augusto, na recuperação perfeita, o bote dele, vamos aí, são muitos longas aí, olha aí, tiro de meta para o time do Nacional Potosi, lançamento ali na frente, Carlos Augusto ganha ela, mas fica sobra com o Menacho, Justiriano Gomes, olha aí, Menacho, Ione Gonzalez já recupera, aí Ione Gonzalez vai carregar nela centralizado, olha aí Ione Gonzalez, vão abrindo espaço, Ione Gonzalez vai descendo, vai descendo, toca do outro lado com Cantigio, Ione Gonzalez, Luan se apresentou, Cantigio de novo, Luan nas costas, Ione Gonzalez bateu, defende o goleiro Ribeiro, sobra a bola com o Carlos Augusto de novo, vem o Corinthians para cima, Cantigio, Cantigio joga com Luan, Luan procura a melhor opção ali com o Fagner na outra ponta, Fagner vai alcançar, parou, pensou, vai cruzar, cabeçada de Ione Gonzalez, e o gol, gol do Corinthians, um cruzamento do Fagner ali, teve muita pretensão ali, Ione Gonzalez subiu sozinho atrás da zaga, ali o goleiro ficou a ver na Viu, 2 a 0 para o Corinthians e Ione Gonzalez, é o nome dele, Ione Gonzalez aí vencendo o homem gol do Corinthians aí, olha aí, vem Menacho na cobrança, escanteio para o time do Nacional Podocinho, olha aí, cruzamento, tira a defesa, cabeçada por cima, Cássio não saiu nessa, olha aí, tira de meta para o Corinthians, Gil já vai trabalhar na bola, Gil vai pensando, vai ser apertado, acha Carlos Augusto na lateral esquerda, Carlos Augusto já procura Gabriel pelo centro, Gabriel vai distribuir no jogo com o Cantigio, o Cantigio já acha muito bem ali, Ione Gonzalez, Ione Gonzalez vai trabalhando de novo com o Cantigio, Cantigio vem com o Gabriel, o Gabriel já liga rápido com o Fagner, Fagner já vai levando para dentro da área, Fagner bateu para fora, finalização perigosa ali do Fagner, um lance muito comum ali do Fagner, sozinho ali para finalizar, Carlos Augusto bateu lateral com o Luan, Luan já vai levando, entrada da grande área, Luan vai bater, Luan, Ribeiro faz a defesa, faltou caprichar um pouco na finalização, olha aí, olha a falta cobrada para o Fagner, cruzamento, bate e rebate, tira, dali a defesa do Real Potosí, a bola vai sobrar com o Luan, o Luan vai trabalhando ela ali na ponta direita, olha aí, vai carregando, vai carregando, vem dois marcadores, cruzamento do Luan, Ione Gonzalez, gol do Corinthians, Ione Gonzalez é o nome dele, o Luan foi levando, foi levando, levantou a cabeça, fez um cruzamento, Ione Gonzalez entra em velocidade, cabeceia sem chance de defesa para o goleiro Ribeiros, Corinthians 3, Nacional Potosí 0, vai se construindo uma enorme vantagem para o jogo da volta, Corinthians conseguiu manter, olha aí, lateral para o Fagner, 29 minutos, 30 minutos agora, Bozzelli, Bozzelli com o Gabriel, Gabriel vai lançando ali com o Cantillo, Cantillo lançamento, Ione Gonzalez, escora para o Carlos Augusto, o Carlos Augusto pode procurar a melhor opção, tocou para o Luan, Carlos Augusto, Cantillo, vai trabalhando o time do Corinthians, de pé em pé, Gabriel com o Fagner, vira o jogo de um lado para o outro, o Fagner vai levando, pode fazer o cruzamento do Fagner, cruzou curtinho com o Pedrinho, bateu travado, escanteio para o time do Corinthians, olha aí, vem Fagner na cobrança, bate o Fagner, levantamento, Fagner tira a defesa do Nacional Potosí, Luan fica com ela, pode fazer um novo levantamento, Luan, ela prefere tocar com o Gil curtinho, Gil toca de novo com o Cantillo, sem lança, sem perigo de gol agora, olha aí, Ribeiro vai bater o tiro de meta, lançamento lá na frente, Carlos Augusto ganha de cabeceiro, já direto com o Ione Gonzalez, que já puxa o contra-ataque, velocidade do Ione Gonzalez, já deixou dois para trás, vem com o Manamano, Cantillo, Luan, pensou, Luan bateu, pega o goleiro Ribeiro, mais uma finalização ali, mais um lance para o Corinthians, olha cruzamento do Pedrinho, sobra com o Luan, olha o Luan, de novo, Pedrinho, vai bater, Fagner, levou o Fagner, bateu de esquerda para fora, não é a perna boa dele, bate de qualquer maneira, passa longe do gol, olha aí, pressão do time do Corinthians aí, olha aí, mais um escandeio para o Corinthians, Fagner, vai bater Fagner, cruzamento na entrada grande área, Ione Gonzalez tocou com o Luan, pode pensar, levou o Luan, perdeu, olha, pode ser um contra-ataque agora do Nacional Potosí, olha aí, sai em bloco o time do Nacional, toca com o Menacho, Menacho com o Antelo, olha o Antelo, joga com o Menacho novamente, Fará, olha aí, que disposição ali do Gabriel, hein, olha aí, Ione Gonzalez, Ione Gonzalez vai levando, passou, tocou de novo para o Cantillo, olha o Cantillo tocou com o Ione Gonzalez, vai cruzar, cruzamento, Pedrinho e o gol! Gol do Corinthians, Pedrinho! No cruzamento do Ione Gonzalez, Pedrinho sozinho do outro lado, só para escorar de cabeça! E o goleirão, falha feia do goleiro Ribeiro, falhou feio! Não adianta ficar bravo, meu goleirão, a falha foi tua, moleque! E é isso aí, galera, 4x0 para o Corinthians, vai 2 minutos de acréscimo aí, o cruzão vai encerrar o primeiro tempo aí a qualquer momento, é isso aí, final de primeiro tempo, Arena Corinthians, Corinthians 4, Nacional Potosí 0, Vamos aqui para o vestiário, vamos entregar aqui o nosso adjunto aqui para dar uma melhoradinha aqui, nós vamos aqui na nossa tática, e aqui eu vou fazer algumas substituições aqui, galera, Vamos ver quem está cansado, eu vou tirar o Fagner, vou colocar o Michel Macedo aqui, vou colocar o Michel Macedo para jogar, eu vou colocar o Cid Clay para dar tempo de jogo para ele, que eu acredito que ele vai ser um jogador importante, e vou tirar o Ione Gonzalez e o Paul Everaldo. Vamos ver se todos estão jogando na sua posição de origem mesmo, o seu melhor, o Everaldo ali, vai jogar ele apoiador mesmo, o Cid Clay, vai jogar de ala apoiador, isso, e o Fagner, dois apoiador, o Carlos Augusto não é tão apoiador como o Cid Clay, isso aí, três substituições, Michel Macedo, aí, relatório de jogo, vamos para a segunda etapa, vai soltar a bola o Nacional Potosí, trabalha com o Farah, Sanches já vai trabalhando na defesa ali, lançamento ali, sobra com o Cid Clay, o Cid Clay já pega na bola já no seu primeiro lance, vamos aqui, vamos lá, olha aí, Gil toma cartão amarelo, pedir mais aí para a galera aí, vamos ver, todo mundo sereno aí, tem muita pressão, olha, ai, 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 olha o que que aconteceu aqui galera, coloca o cara para jogar, o cara entra e me machuca, ah, velho, tá de brincadeira, ai, não dá, velho, ai, é complicado, ai, pulo um aqui para trás, pulo um bozelo ali no meio, pulo um bozelo ali, pulo um bozelo lá, pulo um cantilho aqui, centralizado aqui, vamos ter que jogar com o jogador a menos até o final do jogo galera, Gabriel aqui, vou ter que improvisar aqui né Gabriel, posso fazer mais substituição, fiz as três substituição, achando que lei ia levar alguma vantagem, confirmar, vamos para o jogo, isso ai galera, jogador a menos ai, coisa complicada ai, ai, temos feito alguns arremates com maior parte, olha ai, Sid Clay na cobrança, partiu Sid Clay, joga com o Cantilho curto, Luan, olha Luan, tocou com o Pedrinho, Pedrinho, vai levar o Pedrinho, Cantilho trabalha com ela, Pedrinho trabalhando ali, vai sobrar com o Gabriel, lá com o Gabriel, conseguiu alcançar o Gabriel, olha Gabriel, tocou com o Pedrinho dentro da área, Pedrinho, cruzamento, vai sobrar, Everaldo bateu, defende o goleiro, tira de qualquer maneira, a defesa do Nacional, de qualquer maneira ai, vamos aqui agora, pedir aqui mais uma, motivado, Sid Clay está acomodado, quer que você corra ai meu filho, desatejou o jogo ai, olha ai, pressão ali em cima do Ribeiro, sobrou com o Cantilho, Luan, já ligou com, logo com o Pedrinho, Pedrinho volta com o Cantilho, Cantilho com o Gabriel, Gabriel está apoiando muito bem, olha o Gabriel, vai levar o Gabriel, pode tocar, Pedrinho, cruzamento do Pedrinho, Bozelli, ali o goleiro, o goleiro do Corinthians, Mauro Bozelli, uma jogada com o Gabriel, ali na cabelinha rápida, ali com o Pedrinho, o Pedrinho já pegou, já peçou, cruzou, Bozelli sozinho, para a cabeça, cabeçada mortal, para dentro do gol, Corinthians 5, Nacional, Potosí 0, uma vantagem imensa ai, podemos até pensar ai, uma equipe alternativa, no jogo da volta, olha ai, substituição da equipe do Nacional, entra Miguel, Suessa, olha ai, tiro de meta para a equipe do Nacional, Ribeiro, cruzamento ali, Bozelli, sofre falta ali, mas o juizão manda seguir, Luan, Everaldo, Sid Clay já apoia ali, no comando de ataque ali, Sid Clay, vai tocando de novo ali, toca para Cantilho, Cantilho vai trabalhando, pensou, Cantilho tocou, Gabriel sozinho, Gabriel pode finalizar, tocou o Pedrinho, vai cruzar, Pedrinho tira, de qualquer maneira, sobrou com o Pedrinho, para fora, tiro de meta ali, tentativa de, um cruzamento ali, a bola bate, sobra com o Pedrinho, ele bate, bate pronto, olha ai, Sid Clay, lançamento dentro da grande área, Gil na cabeça, Everaldo, bateu, bate, rebate, tira, defesa do Nacional, Gabriel já vai ficar com ela, na sobra ali, olha o Gabriel, vai pensando ali, vai levando o lançamento, para Pedrinho, Pedrinho sozinho, olha o Pedrinho, balançou, levou o Pedrinho, passou pelo primeiro, entrou dentro da grande área, Luan na entrada da área, finaliza muito mal, Cantilho fica com ela, Cantilho já acha muito bem, Sid Clay na ponta, olha o Sid Clay, vai levando Sid Clay, toca com Cantilho, Cantilho já volta com Gil, sem lance aqui, Luiz Antelo, já toma cartão amarelo, o pagador foi entrar aí, no segundo tempo aí, já tomou cartão amarelo, olha aí, olha o cruzamento aí do Everaldo, Everaldo cruzamento, gol, do Corinthians, Léo Santos, na cobrança de falta do Everaldo, o cobrado lá, no extremo do pau, Léo Santos, sobe sozinho, para fazer Corinthians, 6, Nacional Potosi, 0, 3 minutos de tempo adicional, o Juizão aí vai encerrar o jogo, aos 98, 93, olha aí, 93, pode terminar Juizão, bateu o lateral ali, vai enxalar, Gabriel, já faz a falta, Gabriel, olha aí, vai ser uma cobrança de falta, dentro, no último minuto aí, Gabriel já tomou o cartão amarelo, desceu a sapata ali o Gabriel, olha aí o Juizão, encerra a partida, não deixa cobrar a falta, vitória do Corinthians, Corinthians 6, Nacional Potosi, 0, 2 gols do Mauro Bozzelli, 2 do Ione Gonzalez, 1 do Pedrinho, e 1 do Léo Santos, cartões amarelo, nós tomamos Gil, e Gabriel, e tivemos aí, o Michel Macedo, lesionado, as estatísticas do nosso jogo aqui, foi 35 arremate, contra 2 do Nacional Potosi, 16 foram dentro do gol, 1 só do Nacional, 5 faltas nós cometemos, 2 cartões amarelos, 69% de posto de bola, nosso melhor jogador, foi o Pedrinho, 9.3, tanto com as assistências, como com o gol que ele fez, vamos aqui para o nosso vestiário, vamos aqui, entregar aqui para o nosso, estou muito contente com a vossa exibição, é isso aí, vamos o posto de junto, terminar a conversa, vamos aqui, vamos para o próximo aqui, o que é que vai carregar a página aqui, é isso aí galera, o jogo fácil aí, praticamente fácil aí, para o Corinthians, onde ganhamos a nossa partilha aqui, já aqui a competição, joga os resultados aqui, a Copa do Brasil, é isso aí galera, vamos ficar por aqui, nosso próximo jogo aí, é um jogo, um jogo não, isso aí vai ser praticamente uma guerra, Palmeiras e Corinthians, lá no Allianz Parque, próximo jogo do Corinthians aí, daqui a quatro dias, dia 10, quatro dias aí, a gente vai enfrentar o Palmeiras, lá na sua casa, é isso aí galera, vamos ficar por aqui, daqui a pouco a gente volta aí, com o jogo do, do Corinthians contra o Palmeiras, válido pelo Campeonato Paulista, é isso aí galera, vamos aí, é isso aí galera, estamos de volta aqui, já no dia do jogo aqui, entre Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, grandes histórias aí, em cima dessa partida, esse confronto aí, vem de longas datas aí, mais de 100 anos de confronto, muitas histórias aí, de idas em vidas, vitórias, derrotas, empates, jogos complicados, e como já participamos aqui, da nossa entrevista aqui galera, já estão prevendo aí, um jogo pegado, provocações de jogadores, e é isso aí galera, é o Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians né, vamos jogar na casa do adversário, lá no Allianz Parque, provavelmente o estádio vai estar lotado, pressão aí vai ser grande, esperamos que o juizão aí, seja um bom juiz, vamos aqui para a escolha das equipes aqui, Rafael Trace, é o juiz escolhido para o jogo, Palmeiras e Corinthians, Palmeiras já está aí, com seus uniformes aí, escolhido, previsão de jogo aí, vai ser um jogo muito grande, uma pressão muito grande aí, as equipes aí, vamos escolher a nossa equipe, vamos aqui, onde nós vamos ter uma substituição do Cantillo, que machucou, infelizmente vai ficar aí, três meses fora dos gramados galera, infelizmente aí teve uma fratura na perna, no treinamento, aqui nós temos aqui, jogadores aqui, eu vou colocar o, o Matheus Vital ali no lugar do Davó, vou colocar o Matheus Vital aqui no lugar do Matheus do Davó, isso, isso aí galera, vamos, o Cantillo machucado, o Richard está de fora, o Lucas Piton, o Michel Maceio também machucou, é isso aí galera, vamos para o jogo, vamos enviar a nossa equipe, equipe preparada aqui, esperar as escalações aí, para ver como que vai ser, esse embate aí, de Corinthians e Palmeiras, jogo complicado aí, escalações já lançada, Palmeiras vem aí de, no 4, 2, 3, 1, saem em meio de campo ali, jogo meio ousado aí, vem para cima mesmo, no time do Palmeiras, no time do Palmeiras, é isso aí galera, vamos para a escalação do Palmeiras, está vindo de Everton, Mike, Gomes, Vitor Hugo, Vinha, Felipe Melo, Bruno Henrique, Dudu, Rafael Veiga, Zé Rafael e Rony, no comando de ataque, Corinthians também já está escalado, vem com, Cássio Fagner, Pedro Henrique, Gil, Danila Velar, Gabriel, Camacho, Ione Gonzalez, Luan, Pedrinho e Mauro Bozzelli, e o Corinthians teve aí, as substituições aí galera, o cantilho machucou, como já tinha falado, o Camacho vai no lugar dele, que vinha jogando, o Danila Velar entrou na lateral esquerda, e o Pedro Henrique volta de origem, para a sua posição, já recuperado de lesão, vamos ver como é que ele vai se comportar, durante a partida, é isso aí galera, times preparados, vamos, para o nosso vestiário aqui, nosso adjunto aqui vai, sinalizar aqui, eu acredito que, essas ordens aqui hoje, aqui mais do que nunca, ela terá, e tem uma funcionabilidade, muito grande hoje, nós vamos aqui de sempre, pé mais fraco sempre, minha entrada dura, e para finalizar, é isso aí galera, vamos aí para, terminar a conversa aqui, vamos aí para a partida, vamos, todo mundo preparado aí, só o Camacho toca um pouquinho, ligeiramente aqui, de falta de preparo de jogo, mas, isso não vai fazer muita diferença, pontapé de saída, times perfilado, o jogo prestes a começar, é isso aí galera, pontapé, saiu Palmeiras, Vitor Hugo já recebe ela, com Gomes, Gomes já trabalhando ali, com Bruno Henrique, Bruno Henrique, já procura o lançamento, para Dudu, lançamento mal, aí da equipe do Palmeiras, lateral para o Corinthians, isso aí, Danilo Avelar, já vai bater com Camacho, Camacho pensa ali, Camacho volta a bola, lá atrás com Pedro Henrique, Pedro Henrique já joga com Gabriel, Gabriel já vai procurar, na melhor opção, lançamento ali para Pedrinho, Pedrinho já vem em toda velocidade, o Fagner já vai passar, olha isso, sobra a bola com o Fagner, desarmado o Pedrinho, Fagner já fica com ela, toca a bola com Pedro Henrique, Pedro Henrique já volta com Gil, Gil toca de novo com Pedro Henrique, pressionado ali o time do Corinthians, vem Cássio, vai ser pressionado por Rony, já joga com Pedro Henrique, vai ser pressionado também, Fagner, pressão do time do Palmeiras, o time está pressionando em cima, Gabriel, já lançou com Pedrinho, Pedrinho já entra em velocidade, vem Felipe Melo, já passa com Fagner, Fagner pode fazer o cruzamento, tocou com Pedrinho, Pedrinho limpou, Luan, bateu Luan para fora, defesaça do goleiro Everton, foi para o cima do gol, Fagner na cobrança, olha aí, partiu Fagner, cruzamento, tira a defesa do Palmeiras, Luan fica com ela, Fagner sobrou, olha Fagner, pode pensar, levou Fagner, vai cruzar Fagner, outro escanteio ali, carimba em cima do Mike, cruzamento ali, escanteio para o Corinthians, pressão do Corinthians agora, nesse primeiro tempo, olha aí, Fagner, cruzamento, tira a defesa ali, vai sobrar com Fagner de novo, Fagner fica com ela, cruzamento do Fagner, Bozelli, travado ali, Zé Rafael tira de qualquer maneira, Bozelli foi travado ali, pelo lateral, esquerdo ali do, do Palmeiras, usar passe curtos, isso, usar passe curtos, vamos aí pedir mais, para a nossa, nossa equipe aí, olha aí, cruzamento para o time do Corinthians, Dudu na cobrança, partiu, cruzamento, tira a defesa do Corinthians, sobra com Felipe Melo, Rony bate travado, sobra com Dudu, vai o time do Corinthians em cima, rouba a bola ali, contra-ataque do Corinthians, agora com Ione Gonzalez, botou em velocidade, Ione Gonzalez, no 1 contra 1, passou, deixou o zagueiro para trás, Ione Gonzalez, cruzamento, toca em cima do zagueiro, ele volta para o time do Palmeiras de novo, Gil fica com ela, olha aí, contra-ataque do Corinthians aí, não deu muita sorte, vai ser a tônica do jogo hoje, jogando contra-ataque, pressão do Palmeiras, e contra-ataque para o Corinthians, olha aí, 20 minutos de jogo, olha aí, lance para o Corinthians, Fagner na cobrança, tocou lá dentro o Fagner, cruzamento, sobrou com o Gabriel, o Gabriel perde para Felipe Melo, já sai do contra-ataque, o time do Palmeiras, Zé Rafael, Zé Rafael, vai trabalhar na bola, Vitor Hugo, trabalha ali de lado, pressão do time do Corinthians também, o Corinthians não fica atrás da pressão não, e olha o Gonzalo, já vem, lançamento, tira ali a defesa, sobra com o Rafael Veiga, Luan recupera a bola para o Corinthians, cruzamento ali para Pedrinho, Pedrinho já fica com o Bozzelli, Bozzelli já pede a passagem de Fagner, Fagner já vai levando em velocidade, olha o Fagner, vai cruzar, tocou, Bozzelli, Pedrinho, pintou o Pedrinho, Bozzelli levou, cruzamento, bate direto, tiro de meta para o time do Palmeiras, 0x0 aí, 24 minutos de jogo, pressão do time do Corinthians em cima do Palmeiras, olha aí, temos que diminuir os números de remates deles aí, eles estão batendo muito para o gol também, pressão aí, olha esse canteio para o time do Palmeiras, Dudu, Crobrança ali, tira a Gilda ali, soberano como sempre, Bozzelli vai ficar com ela, pode ganhar Bozzelli, olha aí, já pode puxar o contra-ataque, Bozzelli, pensou, tocou atrás com Camacho, Camacho pensa jogada ali com Gabriel, Gabriel, lançamento do Gabriel, olha e tira, defesa do Palmeiras ali com o Mike, já sobra com o Dudu, Pedro Henrique, já liga com o Fibre Melo, Rafael Veiga já vem trabalhando, olha Rafael Veiga vai levando, passou pelo primeiro, Rafael Veiga vai sair, cara a cara, bateu para fora, pressão do time do Palmeiras agora, o time do Corinthians está meio ecuado, vamos ali, vamos ali pedir uma criatividadezinha ali para o time, olha aí, bola era lance para o Palmeiras, mas deu continuidade no jogo, olha aí, 40 minutos, cruzamento agora de Dudu pelo lado esquerdo, cruzamento, tira a Ligue, perigoso, lança ali para o time do Palmeiras, cabeçado ali, 44 minutos, 45 minutos, 1 minuto de acréscimo, termina o primeiro tempo, vamos para as estatísticas de jogo, olha aí, remates a gol do Palmeiras, foi 5 chutes, mas nenhum dentro do gol, Corinthians chutou 2, e 1 foi dentro da baliza, total de faltas, 8 para o Palmeiras, 5 para o Corinthians, nenhum cartão amarelo, Corinthians vai dominando o jogo aqui, com 73% de poste de bola, olha aí, Vitor Hugo e Gil, são os dois melhores jogadores do jogo, os dois zagueiros, então quer dizer que, os ataques não estão dando muito certo, vamos melhorar esses ataques aí, olha aí, Corinthians, vamos entregar a nossa adjunta aqui, vamos terminar a conversa, e vamos para o segundo tempo galera, vamos começar o segundo tempo, Corinthians solta a bola com o Bozzelli, já trabalha com o Camacho, o Camacho já vem com o Gil, Gil procura com o Danilo Avelar, Danilo Avelar já vai procurar a melhor opção, com o Ione Gonzalez, o Ione Gonzalez devolve com o Camacho, Camacho procura a melhor opção, deu uma travadinha ali, Gil vai trabalhando, volta com o Pedro Henrique, Pedro Henrique vem na jogada, olha aí, volta com o Gil, vai ser pressionado, volta com o Cássio, vem o time do Corinthians tocando de pé em pé, lançamento ali para Pedrinho, Pedrinho em velocidade, pode passar o Fagner ali, levou o Pedrinho para o meio, achou o Fagner muito bem na ponta, olha o Fagner, vai levar, procurou, quem vai tocar, não achou ninguém da área, Pedrinho, recuperação, Bozzelli, levou o Bozzelli, bateu o Bozzelli, gol do Corinthians, Mauro Bozzelli, uma bola ali, despretenciosa, Pedrinho tocou no Bozzelli, ele recebeu, pensou, girou, bateu no canto do goleiro Everton, abre o placar do Corinthians aqui, contra o Palmeiras, Bozzelli, Bozzelli é o nome dele, segundo tempo aí, já começa muito bem, a equipe do Corinthians, olha aí, vamos pegar ali, Gabriel, está um pouco agressivo, mas não dá para dar um lance para ele ali, olha aí, olha o time do Corinthians ganhando de 1x0 aí do Palmeiras, 60 minutos, Felipe Melo já toma cartão amarelo, não é novidade né galera, não é novidade esse cara tomar cartão amarelo, olha aí, entra Gustavo Scarpe, sai Rafael Veiga, vem para os cruzamentos aí, o time do Palmeiras vai ser perigoso, nos cruzamentos agora, vamos prestar atenção aí, entra Papagaio no lugar do Zé Rafael de novo, bugou a substituição ali, olha aí, Gabriel Verón, sai Rony, Palmeiras vem para o ataque, Palmeiras vem para cima, olha aí, 1x0 o Corinthians, 80 minutos, vamos ver, 81, clássico é clássico, decidido em detalhes, 83 minutos aí, o Corinthians vai vencendo a equipe do Palmeiras, Cássio segura a bola facilmente ali, numa cobrança do Lulu, do Dudu, olha aí Gil, vai trabalhando com o Pedro Henrique, Pedro Henrique com o Camacho, bate curto ali, Camacho com, de novo, vai tocando Gil, Ione Gonzalez, levou Ione Gonzalez, Camacho, olha Ione Gonzalez, de novo, Camacho, Luan, vai trabalhando o toque de pé em pé, achou infiltração, cruzamento nas costas, Pedrinho bateu, soltou o goleiro, bateu de novo, bateu, bateu, escanteio para o time do Corinthians, quase o Corinthians amplia aqui, cobrança de escanteio, Fagner, vai cobrar Fagner ali, 88 minutos, cruzamento do Fagner, olha ali, 58, olha ali, tira, defesa Gil, cabeçada ali, tira de qualquer maneira, sobra com o Fagner de novo, olha Fagner, bate travado ali, vamos fazer uma substituição aqui galera, vamos fazer uma substituição, vamos colocar aqui, vamos tirar o Pedrinho e o Luan que está morto ali dentro de campo, eu vou colocar o Ederson no lugar do Luan, e vou colocar o Janderson no lugar do Pedrinho, o Janderson lá, não vou fazer a terceira, vamos esperar aqui, isso aqui agora, nossa tática, vamos só segurar aqui, vou colocar o Ederson aqui, vou colocar o Ederson aqui, o Camacho aqui, centralizado aqui, o Camacho, o gente, não vai centralizar não, isso, o Janderson, o extremo, apoiador, isso aí galera, vou centralizar aqui o Bozzelli, isso aí, Bozzelli centralizado, dois volantes aqui, a gente tentar melhor, melhor opção aqui, vamos ver o Ederson aqui, o que é melhor, defensivo, apoiar, construtor de jogo adequado, vamos pôr no pivô, criativo, organizador, segundo volante, de apoiar aqui, vamos que isto, muito bem galera, tampa o jogo aí, lateral para o Corinthians, Gabriel já fica com ela, olha o Gabriel, já toca a bola ali atrás, com o Pedro Henrique, Pedro Henrique já trabalha de novo com o Cássio, vai terminar o jogo, quatro minutos de acréscimo, o Cássio já lança ali com o Camacho, o Camacho com o Gabriel, Gabriel lançamento nas costas, para o Ione Gonzales, já recuperou, falha do jogador do Palmeiras, Ione Gonzales, cruzamento do Ione Gonzales, Bozelli, defende, Everton, faz um milagre, o goleiro do Palmeiras, 90 minutos, escanteio para o Corinthians, Fagner na cobrança, olha o Fagner, cobrança, mas não seguiu o lance, e o Palmeiras mexe de novo ali, na formação deles ali, tentando todo jeito ali, Danilo Avelar, joga com o Ederson, Ederson vai levando para o meio ali, Ederson tem um passe muito bom, termina o jogo, vitória do Corinthians, em cima do Palmeiras, vence o líder dentro do Allianz Parque, a segunda casa do Corinthians, galera da Fiel aí, e gosta aí, Mauro Bozelli, foi o cara, vamos ver as nossas estatísticas aqui, de jogo aqui, onde tivemos aqui, sete chutes do Palmeiras, contra nove do Corinthians, dois chutes na baliza, do Palmeiras, contra cinco do Corinthians, total de 18 faltas, para o Palmeiras, dez para o Corinthians, dois cartão amarelo, para o Palmeiras, 71% de posse de bola, para o time do Corinthians, pressão em cima aí, do Palmeiras, do começo ao fim, time do Corinthians aí, tivemos notas aí, 68% do Cássio, 69% do Fagner, Pedro Henrique, 71%, Gil 73%, nossa defesa aqui, foi fundamental nesse jogo, Gabriel 69%, Camacho 69%, e Mauro Bozelli, 8,3%, foi o homem do jogo, olha aí, teve Luan, e Pedrinho com 69%, também, outro jogador que não tiver nota, foi o Ederson, e o Janderson, que entrou no finalzinho do jogo, só para dar uma esfriada no jogo aí, isso aí galera, vamos para o vestiário, vamos ali, a palestra nossa aqui, para os nossos jogadores, vou entregar aqui, para o individual aqui, para o nosso, nosso adjunto, Gabriel correu 11 quilômetros, Pedrinho deu uma assistência, mais uma assistência para ele, vamos terminar a conversa, jogo aqui, jogo pegado aí, dentro da casa do Palmeiras galera, jogão isso aí, clássico, você sabe como é que é clássico, por mais que seja até um jogo aqui, mas clássico é clássico galera, tem que ganhar, ganhar para o ímpar, tem que ganhar, isso aí galera, temos aí, vitória do Santos de 1 a 0 no Oeste, São Paulo ganhou da Ponte Preta, Corinthians ganhou do Palmeiras, Grêmio Novo Horizontino, ganhou do Mirassol, Ituano ganhou do Inter de Limeira, Santo André, contra o Guarani, Bragantino ganhou do Botafogo, Ferroviária ganhou do Agua Santa, é isso aí galera, ficando por aqui, vamos ver como é que ficou a classificação dos grupos, todos os grupos aqui, olha, o Santos é líder do seu grupo, com 18 pontos, Ponte Preta vem em segundo, Palmeiras é líder ainda do seu grupo, com 16 pontos, Botafogo é o segundo, Corinthians é o líder, vem aí, seguido de Ferroviário, e ainda tem o Bragantino com jogo a menos ainda, que pode estar mudando essa classificação aí, São Paulo é líder do seu grupo, o Oeste é o segundo, e questão aqui de classificação galera, é mais que obrigação, os quatro grandes de São Paulo, está em primeiro nos seus grupos, eu acredito, dessa maneira aí, para o, para o decorrer da, das competições aí, Corinthians com sete partidas, aí o Palmeiras já é a oitava partida dele, o Botafogo ainda tem que fazer mais uma partida aí, em alguns jogos aí, o time, o grupo D do São Paulo aqui, todos, todos, todos já estão com oito partidas, o nosso grupo aqui, ninguém tem oito partidas, estamos todos com sete, o Bragantino ainda tem seis ainda, está devendo partida, é isso aí galera, vamos ficar por aqui, você que assistiu o jogo aí, curtiu a nossa narração aí, curtiu a nossa emoção do jogo aí, e para quem é corentiano contra o Palmeiras, vocês sabem né galera, tem que ganhar de qualquer maneira, não tem jeito mesmo, temos que ganhar de qualquer jeito, e para quem você que, que assistiu o vídeo até aqui, gostou do vídeo, caiu de paraquedas aí, na pesquisa aí do YouTube aí, achou o nosso canal aí, se inscreve no canal, deixa aquele joinha, compartilha aí com os amigos aí, você que é torcedor corintiano, que infelizmente nós não estamos tendo partidas do nosso coringão aí, você aí dá uma força aí, se inscreve no canal, compartilha aí com a galera aí, e a gente vai ficando por aqui, é isso aí galera, vamos aí, um abraço para vocês aí, seguimos firme aqui com o nosso irmão, vai Corinthians! Tchau!